Qual é o mínimo múltiplo comum de 36 e 12? E dizem-nos ainda, por outras palavras, é o mesmo que MMC, entre parênteses, 36 e 12. Isto significa qual é o mínimo múltiplo comum de 36 e 12. Isto talvez vos chame a atenção, porque 36 é múltiplo de 12, e 36 também é múltiplo de 36. É 1 vezes 36. Portanto, o número menor que é múltiplo de 36 e de 12, porque 36 é múltiplo de 12, é 36. Aí está. Vamos fazer mais dois exercícios destes. Este foi demasiado fácil. Qual é o mínimo múltiplo comum de 18 e 12? E representam isso com outra notação. Qual é o mínimo múltiplo comum, ou melhor, o mínimo múltiplo comum de 18 e 12 é igual a ponto de interrogação? Pensemos um pouco nisto. Podemos abordar isto de duas formas diferentes. Primeiro, vamos escrever os números que nos interessam. São eles 18 e 12. Podemos abordar este exercício de duas formas. Uma consiste em decompor em fatores primos. Podemos decompor estes dois números nos seus fatores primos e, a partir daí, construir um número com todos os fatores que aparecem. Esse será o mínimo múltiplo comum. Vamos fazer isso. 18 é 2 vezes 9, que é o mesmo que 2 vezes 3 vezes 3. Ou seja, 18 é 2 vezes 9 e 9 é 3 vezes 3. Então, podemos dizer que 18 é igual a 2 vezes 3 vezes 3. Esta é a sua decomposição em fatores primos. 12 é 2 vezes 6. E 6 é 2 vezes 3. Então, 12 é igual a 2 vezes 2 vezes 3. O mínimo múltiplo comum de 18 e 12, vou escrever isso. O mínimo múltiplo comum de 18 e 12, 18 e 12, terá de ter fatores primos suficientes para abranger os dois números. E não mais do que isso, porque queremos o mínimo múltiplo comum. O múltiplo comum mais pequeno. Vejamos. Tem de ter pelo menos um 2. Um 3 e outro 3 para ser divisível por 18. Vamos escrever isso. Temos de ter 2 vezes 3 vezes 3. Desta forma, é divisível por 18. Se multiplicarmos isto, obtemos 18. Agora, vamos ver o 12. Esta parte, quero que isto fique bem claro, esta parte corresponde ao 18. Torna o número divisível por 18. Para o 12, precisamos de 2, 2 e um 3. Já temos um 3, por isso este já aqui está. Temos um 2, por isso este 2 já está. Mas não temos 2 vezes 2, 2. Portanto, precisamos de outro 2. Reparem. Agora, este número tem 2 vezes 2 vezes 3, ou 12. E tem também 2 vezes 3 vezes 3, ou 18. Então, este número é o mínimo múltiplo comum de 18 e 12. Se multiplicarmos, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 3 é igual a 36. Já está. A outra forma de resolver isto é aquela que chamo método da força bruta. Consiste em olhar para os múltiplos destes números. Vejamos. Os múltiplos de 18 são 18, 36 e podia continuar a aumentar. 54 e podíamos continuar. E os múltiplos de 12 são 12, 24, 36. E percebemos logo que não temos de avançar mais. Já encontramos um múltiplo de ambos. E é o menor múltiplo de ambos. É 36. Então, por que usamos este método em vez de usarmos este? Por duas razões. Por um lado, este método é divertido. Porque decompomos e recompomos o número. Além disso, é muito mais fácil. Principalmente se estivermos perante números muito grandes e complicados. Se tivermos de procurar todos os múltiplos de números muito grandes e complicados, podemos ter de fazer uma lista muito grande para encontrar o mínimo múltiplo comum. Aqui, fazemos-lo de uma forma mais sistemática e nunca perdemos o fio à meada. CH Все fica mais fácil. E aí E aí Obrigado.